Pra você que já pensou de comprar uma dessa aqui, mas não tem certeza se compra porque não sabe se vai prestar pra alguma coisa pelo baixo custo dela nesse vídeo eu vou falar tudo e mais um pouco mentira, eu vou falar nada, só vou tirar da caixa e montar mais uma aquisição pra fabricação de mais case mods Suporte para taladro com morsa Pra vocês que não são poliglotas como eu, tá escrito aqui ó Suporte para furadeira com morsa Nem eu sabia que furadeira é taladro Agora supuerte é de eu saber que é supuerte Vamos montar? Quando eu comprei, vinha lá dizendo que eu ganhava um monte de brocas de... Surprise, modafoca Olha aqui Veio mesmo, cinquenta brocas de um milímetro Tem que colar com uma fita isolante Look at me Você tem que ver em de brinde Tem que guardar a caixa porque, né A nota fiscal também é muito importante guardar E o manual? Ah não, o manual é possível Veja bem Vou tirar tudo do saco pra ver o que é o que é O que? Vocês não estão vendo? Quer que chegue mais perto? Tá vendo? Aqui, vocês vão comprar isso Vem cá Então temos a carne na mesa E o manual de instruções Vou fazer esse vídeo em espanhol Porque muita gente lá da Irlanda Eu queria saber como é que monta isso Porque é fácil É só você pegar essas peças aqui e coisar, entendeu? Já não sei mais pra onde eu vou aqui La cosita E la costas Que vem amarrado Eu vou começar pelo pé de los pies Pé de los pies de las cositas O material não é larga Pois não, mas... Tá, o pé tá aqui Acabou? Não, tem mais coisa Isso aqui é o braço Ah, não é assim que chama É meu? Eu chamo do jeito que tu quiser Isso aqui é aquela coisa, entendeu? Faz tempo que eu não coloco um vídeo aí Vou falar que tá totalmente parado Então a gente pega e começa a filmar isso aqui Por isso que a gente gosta de fazer unboxing Principalmente um vídeo que nós que são mais trouxas Gosta de fazer Pra mostrar que comprou alguma coisa Tô vendo aqui que é muito isso, hein? Tô meio raspando, precisando de um óleo Pega uma chá, deixa duplo Esse cara quando manja já sabe até com chá Porque aperta cá, aperta pouco Porque quando você compra alguma coisa de Chinatown Você aperta devagar Fica mesmo, aperta devagarito Isso aqui com certeza vai aqui Vem uma mossa, mas eu não vou usar essa mossa Essa mossa vai me servir pra muitas costas Isso aqui é pra prender ele aqui atrás Se quiser Muita calma nessa aula, né? Aço! Jesus Christ, covid-19 Realmente é muito difícil montar isso Requer anos e anos de experience Aí você compra uma furadeira bem vagabunda Que é aquela pra ficar aqui Eu faço propaganda mesmo Uma furadeira pra você que quer furar papel É mundial, tá? Se for furar alguma outra coisa Que não seja papel, compra outra Brincadeira, é espadinha aí mundial Tamo junto Vou colocar a bagaça aqui Pegar um pedacinho de toco Vamos testar uma broca Essa broca deve ser boa Compra, aproveita, depois vai ganhar um monte de broca Caralho é trouxa, olha aí Vou ter que tirar cuidado Você não quebra a broca já aqui Dois milímetros Um barra dezesseis Dois milímetros e meio E um dezesseis avos Tá vendo aí? Não, não foca Foca! Adoro essa piadinha da foca Vamos prender aqui mais ou menos Pra ter uma regulagem eu vou descer ela um pouco Porque normalmente o que eu vou furar aqui Vai ser melhor do que isso, né? Creio eu que é só soltar essa chave Já creio que seja Essa não Eu tô com um desóio hoje E não sei o que acontece quando eu soltar isso aqui Ah, isso, desce Aqui eu regulo o túlip Estou com o túlip Pegando o fogo Eu digo isso é uma tomeira Digamos que se eu quiser que isso aqui fique ligado direto Aqui tem um furo aqui que já é pra isso, entendeu? Isso aqui eu posso colocar aqui pra poder prender alguma peça pra furar ela mais corretamente Tá vendo? Produto chinês, então você deve apertar muito A garantia soijou Vamos supor que eu quero furar esse ferro aqui Medida Vamos ver então Apertou aqui, não adiantou nada Se você furar com a mão corre o risco de você furar e o furo não ficar certinho com a mesma medida do outro Então a gente usa esse sistema Brighter Nighter A mesma distância que entrou aqui, ele sai aqui Então se você tá procurando uma Suporte para furadeira com morsa Pra bancada É um excelente custo-benefício Pra serviços simples né? Lógico Nada muito industrial Isso aqui quebra muito o galho E agora a gente tem mais uma ferramenta pra fabricação dos nossos case mods Se esse vídeo foi interessante pra você Deixa seu like e compartilha Se não foi, deixa seu like também Compartilha também Obrigado por ter a paciência de assistir até aqui Ah, se inscreve lá no canal do FFGamer Que tá precisando Adios amigos